Pessoal, eu sou meio leiga no assunto, mas estou interessada em usar mais o chat GPT para me organizar. Contudo, observo que muitas informações que ele traz são bem aleatórias. É porque o chat GPT, ele não cria coisas para você. Ele é uma ferramenta formatadora de textos. Então, para que você utilize da melhor forma possível, você tem que dar a informação para ele e pedir que ele faça conexões. Pedir que ele formate o texto melhor para você. Então, funcionaria, por exemplo, você pegar uma lista, imagina que você pega num e-book e tem lá uma lista, uma bibliografia com um referencial teórico e com uns 25 livros. Aí você joga esses 25 livros lá e pede para ele sumarizar para você quais são os temas dos livros do referencial teórico. Ele vai te dar um resumo. Então, o chat GPT, ele é muito bom para lidar com informações existentes. Agora, você pedir, confiar nele para ele criar coisas para você, não rola. Ah, eu perguntei como teste sobre pesquisadores, referência e obras num determinado tema e a resposta foi de profissionais e livros que não existem. Porque não é para isso que serve. Ele não substitui a sua inteligência de procurar as referências desses autores e tudo mais. E é isso. Não é isso que vai trazer informação mais assertiva. É compreender para que serve a ferramenta. O chat GPT, ele não cria a inteligência por você. Ele é uma ferramenta formatadora de texto. Encare dessa maneira que você vai conseguir organizar melhor todas as suas informações usando essa ferramenta e ela é excelente para organizar. Para você encontrar as referências de um determinado tema, é você ir lá nos livros mesmo que você já tem, que você já tem como orientação do seu professor orientador, etc. Ver o que tem de referencial teórico e ir buscando ali essas referências. E aí o que você pode fazer é muitas vezes pedir para o chat GPT criar conexões entre uma referência e outra. Ele pode te ajudar a pensar em caminhos. Tipo assim, você pega... Ah, porque o Max Weber fala uma coisa e o Karl Marx fala outra sobre classes sociais. E aí, qual que é a intersecção entre os dois? O chat GPT, se você entregar essa informação, ele vai conseguir te dar essa intersecção. Ele te ajuda com informações que você já coloca. Ele não é ferramenta de busca, tá? Acho que esse é um ponto fundamental aqui para ter em consideração. Isso independe da versão dele, é a natureza da ferramenta.